Eu fui comandar um destacamento de comando, depois eu fui para o destacamento contra-terror, eu peguei ali o destacamento contra-terror, praticamente ali o nascimento dele. Antes disso, tinha um pessoal que trabalhava na área do contra-terror, ali o Alfa Ômega e tal, mas isso foi rebuscado mesmo a partir de 1992, quando teve os intercâmbios, o Renato Vaz, que era uma R2, que era da Segurança do Banesto em São Paulo, foi lá ministrar uns treinamentos para a gente, ele tinha ido para Israel, tinha ido para a Soate, tinha feito vários treinamentos e apresentou umas técnicas para a gente que deu um tremendo upgrade. E aí, a gente para treinar, eram vários módulos de tiro, fazia tiro com o ambiente gasado, com máscara, sem máscara, alvo vivo, entendeu? Para resgate de refém, né? Várias atividades ali, bem interessantes. Porque, assim, o contra-terror é uma das atividades, né? Dependendo da época, teve um negócio de grandes eventos, investiu todo mundo mais para a parte do contra-terror, mas o pessoal do contra-terror, eles têm um treinamento ali diferenciado, né? Ali o terceiro do FESP, né? Tradicionalmente, e mais um destacamento de caçadores, mas eles são um do FESP normal, entendeu? Um do FESP que faz o trabalho de multiplicador também, né? A gente procura... É muita coisa para se treinar. Por exemplo, antigamente, no curso de FPE, tinha uma parte de mergulho autônomo, entendeu? Com cilindro, com escuba. Hoje em dia, tirou. Por que o core do operador de forças especiais é você ser um especialista em fazer uma, por exemplo, uma operação de contra-guerrilha dentro do país, né? Então, como é que você vai combater uma guerrilha, uma força irregular? Você, como multiplicador, você, por exemplo, vai chegar numa cidade, vai dar instrução para a polícia, vai dar instrução para a guarda municipal, vai pegar as pessoas que têm arma e vai ensinar, tipo, montar, fazer um grupo de autodefesa para se defender de bandido ou de uma guerrilha, você entendeu? Vai orientar o prefeito. Então, assim, você vai atuar em vários campos, tá? E com o trabalho de multiplicador e também até coordenando. Então, você vai fazer o reconhecimento de área, vai ver os pontos fracos, esses pontos fortes, né? E depois você vai fazer um planejamento de qual é a melhor forma de, por exemplo, aquela comunidade ali se proteger, né? O que você tem ali de ferramenta, o que você vai ter que trazer de fora, como é que você vai preparar aquelas pessoas para aquele tipo de situação, vai montar uma rede de informante, quais são os meios logísticos da área que você pode usar em seu favor, né? Quais são a parte logística que a força diversa, né? Pode estar usando, como é que você vai fazer para furar o olho dele, né? Para acabar com a logística dele. Então, é basicamente isso. Assim, numa contra-guerrilha, você vai atuar dessa forma, né? Aí vai precisar fazer uma ação mais robusta e, por exemplo, a milícia lá que você montou não tem ali uma capacidade, nenhum treinamento, nenhum equipamento, aí você busca um destacamento de comandos para fazer isso, entendeu? Aí você pega o comando e vai lá e dá uma porrada, mas quem fica ali coordenando isso são as forças especiais, né? E, ou, eventualmente, você montar uma guerrilha em outro país, por exemplo, ou montar uma força de resistência contra um invasor aí, uma coalizão internacional, né? Então, também é um outro tipo de missão que você faz. E, como é um destacamento, são 12 homens, então, a gente faz um planejamento integrado, né? De comunicações, de logística, de explosivo, etc., de inteligência, de operações. O pessoal está sempre junto, né? Dá muita briga no nosso planejamento, porque, às vezes, um esquece de falar com o outro, planeja um troço aí, o planejamento não bate, porra, é foda, mas tem que ser. Aí você aprende a trabalhar em conjunto, a fazer planejamento integrado. Então, o curso de forças especiais, ele tem um nível ali de planejamento, é muito mais elevado do que o curso de comandos, que são, assim, as ações de comandos, são ações no nível tático com um desdobramento estratégico, mas são ações pontuais, né? E o forças especiais, ele trabalha em amplo espectro, e vai trabalhar em todos os campos do poder, no político, econômico, social. Então, assim, é um curso bem mais longo, bem mais complexo, para que o pessoal tenha uma noção, nem tem mais mergulho no curso de forças especiais, porque o nosso core é, assim, especialista em guerra irregular, entendeu? Então, assim, por isso foi criado, depois, um curso de mergulho autônomo, que é feito depois, para o cara se capacitar com o mergulho do ar comprimido, que, basicamente, o ar comprimido, ele serve para você fazer pequenos reparos, busca e recuperação de material, e etc., né? E o mergulho, o equipamento que você usa mesmo para combate, é o dos circuitos fechados. E agora tem um curso de mergulho de combate, também, para a gente fazer, e é feito para quem tem esse curso de mergulho ar comprimido, e, assim, basicamente, as capacitações lá do curso de mergulhador de combate da marinha, né?